Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal Amanhã Botafogo e Havaí, Havaí e Botafogo Vamos falar um pouco sobre esse jogo de amanhã, a importância dele pra tabela E a gente vai fazer um resumo aí o que pode esperar o Botafogo desse confronto Que é muito decisivo, mas antes disso peço pra vocês se inscreverem no canal Dar o like, participar, a sua inscrição é fundamental pra gente trazer mais vídeos Mais conteúdo, me seguem nas redes sociais Diego Leonardo Gonçalves Facebook, Diego Leonardo Gonçalves Instagram, Diego Leonardo Gonçalves Twitter Vamos lá, jogo de 6 pontos né galera, amanhã é um jogo pro Botafogo abrir 6 pontos para o próprio Havaí E ficar tranquilo na tabela, então é um jogo que o Havaí tem uma expectativa boa Porque é um time que veio com grande expectativa pra Série B Tem jogadores experientes, o principal dele é o Copete Jogador que era do Santos e até o canal indicou aqui pro Botafogo E tem que jogar com muita inteligência, tem que jogar ofensivamente bem Defensivamente também, vai ter o apoio do seu torcedor Claro, nem todo mundo vai poder ir, porque mesmo que o ingresso esteja barato, tem também pra fazer o exame do teste de Covid Então aí o mais barato ali que eu pude apurar foi R$ 80 Então R$ 80,00 mais R$ 10,90, então tá um pouco salgadinho ainda E essa situação do teste ainda tá muito confuso pra quem é frequentador do estádio Mas sabendo de todos os protocolos de segurança, tem que fazer pra estar amanhã Mas o Botafogo botou 5 mil ingressos de carga total e pediu o apoio aí do seu torcedor O que vai ser muito importante, o torcedor hoje é a válvula pro Botafogo conseguir esse acesso E passa muito por amanhã Tem dois confrontos diretos de seguido, é o Havaí amanhã e na próxima semana o CRB Pra definir a sua classificação O Botafogo vem numa campanha muito boa dentro de casa Consegue hoje pontuar fora de casa Mas a importância do jogo decisivo, que é amanhã Coloca esse jogo como 6 pontos, um cara de 6 pontos Porque, como o pessoal fala que é 6 pontos Porque vai abrir, é uma vantagem, você vence e faz o seu rival que tá atrás de você perder Então é importantíssimo a vitória amanhã Claro que a gente quer que jogue bem Claro que a gente quer que o Xai descida, que o Navarro faz gol Mas amanhã o principal de tudo é vencer É vencer A vitória amanhã é decisivo pras pretensões do Botafogo Claro, se tiver um resultado, até bater na madeira Se tiver um resultado negativo O Botafogo ainda vai ter chance, vai continuar no G4 Tem alguns confrontos diretos na rodada Mas não vai ser o ideal O Botafogo precisa amanhã jogar e se impor Pra depois, na semana que vem, com outro jogo de 6 pontos Também se impor e vencer Então é isso Esse é o nosso pré-jogo aqui do jogo do Botafogo Se tiver mais alguma notícia importante A gente volta e traz aqui pra vocês Lembrando que o PVC falou uma besteira gigante Mas a gente vai repercutir isso aí amanhã Nos próximos vídeos Não dá pra esperar nada de jornalista da Globo, né? Vamos Peço pra vocês se inscreverem no canal Deixem o like, participem Sua inscrição é fundamental Qualquer novidade aí a gente volta Um abraço e até o próximo vídeo Valeu galera Uma sexta abençoada Com muita paz, saúde e prosperidade Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês Valeu